Cadê a verba? Aí, eu tive no princípio do ano, um vereador lá falou que o deputado falando de tal vai liberar a verba de 2 milhões e não sei o que, vai feita peruana. Certo. Agora, já falou que ele vai liberar a verba para o ano que vem. Cadê a verba? Gente, eu fui assessor de dois deputados. Eu não sou otário não, não sou palhaço não. Não sou igual alguns vereadores que não tem experiência nenhuma ali não. Ah, eu fui lá, o deputado me recebeu maravilhosamente bem. Isso é coisa de político. Agora, o deputado, ele tem que fazer o projeto da verba de quê? O vereador chegou ali e falou, vai liberar a verba de 2 milhões. Não falou nem para quê? Porque o governo federal, o governo estadual não libera verba nenhuma sem projeto. O município tem que ter o projeto todinho ali. Vai fazer o quê? O muro de arrimo aqui é tantos tijolos que vão gastar ali. Tanto saco de cimento. Porque do contrário, não libera. Aí, o vereador chega lá, ou o prefeito chega lá, aí o deputado, não, eu vou liberar a verba aqui e tal. Quanto? 2 milhões. Vou liberar a verba de 2 milhões aqui agora. Ano que vem vai cair na prefeitura. Não libera nada. Aí, fica falando aí que vai liberar, que vai liberar, que vai liberar. E não libera nada. Cadê a verba do Romário que você falou aqui, comigo aqui? O Romário falou que ia liberar 500 mil reais para o Hospital José do Ovaí? Não falou? A verba chegou? Tá dizendo que chegou sim. Chegou? Inclusive, a fiscalita quer saber quais os vereadores que estão fiscalizando a aplicação dessa verba. Quero saber se essa verba chegou no Romário. 500 mil reais para o Hospital José do Ovaí. Eu acredito que não chegou não, tá? Ou se chegou, ou no meio do caminho ela parou, né? Mas é fácil saber. Vamos ligar para a assessoria de imprensa do Hospital. Exatamente. Vamos ligar. Não estou malhando não. Não, eu quero saber, porque um deputado quando fala que vai liberar uma verba, quero saber para que área que ele vai liberar essa verba. Então, libera e fala com a gente, ué. Muito bem, Turca. Mas, voltando à lista, o que você achou dos nomes que foram colocados aí? Tem a lista, né, com os nomes, com os nomes dos partidos, e tem a lista que um outro leitor mandou aí de uma tal de assessoria, que é uma lista maior ainda, para acrescentar àquela lista que eu já tinha publicado. O que você achou dos nomes? Não, os nomes são bons, ué. São pessoas boas. Agora, são pessoas boas agora. A quantidade de gente que está querendo se candidatar a deputado estadual, vai acontecer a mesma coisa nos outros anos. Não vai eleger ninguém mais uma vez. Quem divide aqui, um tem mil votos, outro tem 2.500, outro tem 5 mil, ou 3 mil votos, e lá, acaba do mesmo jeito. Muliaé, aqui pertinho da nossa cidade. Ó, recebeu uma mensagem aqui, eu não sei. Tá aqui, Adilson, nosso candidato é ele, Chiquinho da Saúde. Será que o Chiquinho da Saúde também é candidato a deputado estadual? De natividade, né? Não daqui, o Chiquinho. Chiquinho da Saúde, Armael. É o vice-prefeito? Não, não. Não, o Chiquinho da Saúde aqui de Itaperona. Tem maneiro pra caramba, simpático, aberto, esse chapéuzinho, cordãozinho. Chiquinho. Ah, o Chiquinho Neguinho? É. Ah, meu amigo. Bom candidato também, bom candidato. Bom candidato, Chiquinho da Saúde? Bom candidato também, bom candidato. Esse pessoal da área da saúde costuma ser aí votado, né, Antônio? É, ué. Tem livro com a saúde, né, do ser humano, né, sem dúvida alguma. Tem realmente mais. O problema é a quantidade de candidatos. Uhum. Aí, algumas pessoas perguntaram, quando eu lancei até... Mas, sobretudo, vamos lá. A minha pré-candidatura, peraí. Pré-candidatura, deputado federal. Mas federal? Federal, sim. Porque federal, praticamente, eu tô quase que sozinho. Precisa de muito mais votos? Precisa. Mas eu estou quase sozinho. Aí, você viu aí a quantidade de estadual que está aí. Tá, tá. Aí, pode não se eleger quase ninguém. Mas pode falar, Iberto. Tudo bem. Todo mundo fala isso. Não, porque não pode lançar um monte de nomes. Porque se lançar um monte de nomes, não vai eleger ninguém. E coisa e tal, e tal e coisa. Tem que escolher um nome que seja o mais forte deles. E todos os demais mais fracos que esse nome vão apoiá-lo e assim conseguiremos eleger o nosso deputado e ter a nossa representação na alerje, que é tão importante. Mas todos estes nomes que se candidatam se consideram o mais forte. Cada um deles se consideram mais forte. Ô, fulano. Você reúne todos eles assim. Nós decidimos aqui que o mais forte entre vocês é o fulano. E nós vamos apoiá-lo. Não! Não aceita, não? Não é mais forte que eu. Não, mas... Mas fulano, eu tô com uma pesquisa aqui, ó. Não, essa pesquisa aí é fajuta. Não, não é fajuta não. Essa pesquisa é do Datafolha, do Ibope. Oh, vocês compraram essa pesquisa, essa pesquisa falsificada. Não, não. Aí prova pra ele que a pesquisa é real. Mas isso é agora. Até chegar na eleição eu passo na frente dele. Você não convence nenhum deles a desistir para apoiar o outro candidato. Então, com uma lista aí dos 20 nomes. Rapaz, reúne esses 20 nomes, faz uma pesquisa e chega pra lá. Olha só. O que tem melhores condições de se eleger é esse aqui. Independentemente de ele estar liderando a pesquisa ou não. Os outros não aceitam. Porque esse que lidera a pesquisa, ele tem problemas sérios. E pode não chegar com esse percentual de intenção de votos ao dia da eleição. Como já vimos acontecer aqui. O cara de largar disparado na frente. 70% de intenção de votos e ser o menos votado da eleição. Já vimos isso acontecer em Itapêndola. Mas convence o danado de tirar o nome dele. Tem jeito não. Hoje, por exemplo, a deputada federal, o que eu ouço dizer aí, são três nomes. O seu, o João Neto, vereador. E do Paulada, que pode ser ou estadual ou federal. É o que eu ouço falar aí. Tem três nomes. Aí se chegarem para vocês e disserem assim, olha. Nós temos aqui um grupo de cidadãos que decidimos apoiar um nome. Nós gostaríamos de ter só um candidato a deputado federal para aumentar a chance de eleger um de vocês. E nós decidimos aqui que o nome que está melhor conceituado é o nome do fulano. Se por acaso esse nome não for o seu, você tira a sua candidatura para apoiar aquele? Não. É isso aí. Por isso teremos sempre 300 candidatos. Eu não tiro porque eu vou ser deputado federal. Pronto. Mas o outro também. O outro pode falar o que quiser. E não tem mais ninguém aqui da Penúria que pode ser candidato a deputado federal. A não ser eu. O nervoso subiu. Subiu o nervoso. Subiu. Não tem outro aqui. É candidato a deputado federal. Sou eu. Então fala o outro nome. Quem? Tuca, seja lá o nome que tiver aí o meu candidato, será você se você for candidato. Então pronto. Não tem outro nesse método. Não tem outro. Sou eu. Eu, deputado federal. Está vendo? Está vendo? Se você chegar para o João Neto, que é vereador no terceiro mandato, tá? E que já tem uma estrutura política, e disser para ele, olha, João, quem está na sua frente aí é o Tuca. Ah, mas o Tuca não tem experiência. Ele não vai, ele não vai aceitar. No meio da campanha ele não vai aguentar o ritmo. Eu não. Eu já estou preparado para isso. Eu ganho o Tuca. Não, mas o Tuca está na sua frente. Não está hoje. Você está me entendendo? Estou, estou. Vai, vai subir. Estou brincando assim. Vai subir um nervoso nele também. Nele, nele. Vai arrumar a mesma gritaria que você arrumou. Vai arrumar a mesma gritaria que você arrumou aqui. Você está me entendendo? Então não tem jeito, meu amigo. Deixa aí o avanço. Eu sou deputado federal, rapaz. Queria jogar uma bala para o avanço. Joga os votos para o avanço. Toma aí. Quem pegar a maior quantidade, ganha. Mas aí tampa na pancada, um chuta a canela do outro, um dá a cotovelada no outro. Isso aí não dá certo. No final não dá em nada. Você tem razão. E nós estamos caminhando para isso outra vez. Certo. Estamos caminhando para isso outra vez. Pelo menos no que diz respeito a deputado estadual. Deputado federal, temos apenas três nomes aí. Não conheço mais ninguém que venha disputar a eleição para deputado federal. Talvez o Marcos Vinícius, doutor Marcos Vinícius. Talvez. Olha aí. Marcos Vinícius é um cara chegado seu. Meu amigo. Se ele vier a ser candidato a deputado federal, você vai disputar com o seu amigo? Vou. Vai? Vou. Vocês vão vir aí e vir com os políticos. Porque eu já falei com ele antes. Já falei com ele. Quando eu lancei a minha candidatura... E é difícil uma amizade sobreviver a um embate político, tá? Quando eu lancei a minha candidatura... Está te falando que alguém tem experiência nisso. Peraí, quando eu lancei a minha candidatura, três anos atrás, Marcos Vinícius era candidato a vereador. Aí ele resolveu talvez ser candidato a deputado. Agora, esse ano, tem nada a ver uma coisa com a outra. Continua a nossa amizade. Agora, se ele quiser ser candidato... E eu falei com ele mesmo. Falei só, Vinícius. Eu estou fazendo a minha campanha tem quase três anos. Agora, se você vier, não vou ser seu inimigo. Agora, nós vamos ser adversários políticos. Quando o Tuca diz que vem fazendo a campanha, é fazendo os contatos, que na realidade é campanha. É, campanha, ué. Mas ele é pré-candidato. Ninguém é candidato. Exatamente. Nesse exato momento, não. Só após as convenções partidárias é que ficará definido quem é candidato e quem não é candidato. Bom, podemos ir embora? Vamos embora. Já falou tudo que queria falar? O nervoso já desceu? Muito tempo. Muito tempo. Então tá bom. Até amanhã, se Deus quiser, Superto. Obrigado. Tá bom? Tá bom, ué. Então, nós vamos embora. Começa a falar. Vai despedir de Deus. Começa a falar. Gente, tchau. Isso. Ótimo. Gente, final de programa. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, se você quer tornar o dia de qualquer pessoa especial, dê uma cesta da Vânia Ribeiro. Tá bom? Uma cesta de café da manhã, deliciosa, maravilhosa. Aqui no blog do Adilson Ribeiro, você vai ver tudo que tem na cesta. E você pode montar uma cesta de acordo com você. Do jeito que você quiser. É só ligar 9743-6279. 9743-6279. Valeu. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Queira viver. E aí, me gostará. Tchau.